1 de vida! Matei, matei, matei um! Boa Tommy! Tomei em full box! Tomou não. Tá aqui mano, tá aqui mano. Ah mano, sério? O outro tá de carro. É um trio no carro, guys! Calma, é um trio no carro! Tem que se relar, guys! Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Next! Um de virão, 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 um de virão. Oh my vida! Cara, puta que par...